Olá amigos estudantes de programação do Second Life Então vamos aqui a uma explicação aqui do programa Dia por Table Como ficou aquele exercício que fizemos anterior, o boletim Como ficou ele em fluxograma, como ficou esse algoritmo Boletim escolar em fluxograma Então vamos lá Bom, primeira parte, antes de falar sobre como ficou o algoritmo Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo É recomendado que assista o primeiro vídeo da instalação do fluxograma Dia por Table Para entender como foi inserido aqui Essa imagem aqui do diagrama Para que possam entender como foi inserida essa imagem aqui Para poder fazer o diagrama Então assista a aula de instalação A aula, o vídeo número 1 e o vídeo número 2 Depois da instalação do programa Dia por Table Correto? Que é o programa de fluxograma para que entendesse melhor essa aula Bem, então vamos lá Então nós temos aqui o fluxograma Que nós anteriormente trabalhamos no VisualG Então é o boletim escolar Então sempre no algoritmo nós temos aqui o início Algoritmo início Então vamos ter esse símbolo aqui De início Tanto vamos iniciar com esse símbolo aqui Que é o terminal Do lado aqui, o terminal Vamos iniciar com o terminal E vamos fechar e encerrar também com ele Então vai ser o início aqui O que está aqui Algoritmo, boletim Aí o início E também temos o fim Então o início Depois do início Nós vamos ter que ir para variáveis Aí vamos usar esse símbolo aqui Que é o auxiliar O processamento O de processo É o mesmo que é usado para processamento Que é esse retângulo aqui Aí aqui nós vamos colocar o que? Aqui nós vamos colocar as variáveis Observação Sempre que vocês colocarem as variáveis Vocês precisam colocar que tipo de variável ela é Nós tínhamos ali uma variável nome Que ia fazer o que? Que ela ia ser um espaço na memória Para armazenarmos o nome do aluno Então colocamos aqui Variável nome Que tipo de variável ela é? Ela é de um tipo caractere Então temos que definir Nome Que é a variável para armazenar o nome do aluno E Dois pontos Caractere O tipo dela Vamos botar o nome da variável e o tipo Que é caractere E aqui embaixo Também nós temos as variáveis Que vão armazenar os números Então ela é do tipo numérico Do tipo real Por quê? Porque vai ser inserido números decimais Como uma média 98.7 Esse .7 é o que? É um número fracionário Número fracionário Então Número fracional Então é o número real Então vamos colocar N1 N2 N3 N4 E média Que são variáveis para armazenar dados Do tipo numérico Tipo real Temos também que fazer isso Colocar todas as variáveis aqui E colocar o tipo da variável Tipo real Porque o diagrama Ele sem as palavras aqui dentro Não tem sentido O que vai orientar É o que você colocar aqui dentro Então aqui colocamos as variáveis Como processo A variável entra como esse símbolo aqui De processo Bom Então vocês vão ter aqui Vai aparecer na tela Digite o seu nome Esse digite o seu nome aqui Que símbolo é esse? Esse símbolo aqui Ou seja É o exibir Esse aqui vai ser o exibir Esse símbolo aqui é o exibir E vai exibir na tela Para o usuário No caso para o aluno Para que ele digite o nome Então é isso aqui Essa função aqui Escreva Digite o nome Aí depois O aluno vai digitar o nome Vai ser armazenado Vai ter essa função aqui Leia E dentro dos parâmetros aqui Vai estar nome Então Você vai colocar Aqui Esse símbolo aqui É o que? Essa guilhotina Parece uma guilhotina Tipo esse símbolo aqui Tipo uma guilhotina Invertida É entrada manual de dados Então nós vamos colocar o que? Colocar Aqui dentro O nome Vai ser inserido aqui O nome Que o aluno digitar Então você tem que botar ali A variável O nome Que vai ser a variável Que vai armazenar ali Certo? Vai armazenar os dados E aí vem E assim por diante Aí vai ter Vai aparecer na tela Mais uma mensagem Aí você tem que botar Esse símbolo aqui Exibir Tem que repetir ele O símbolo exibir Aí exibir Entre com A primeira nota Então o aluno vai entrar Com a primeira nota E vai ser inserido Aí você tem que colocar Esse símbolo aqui Essa guilhotina aqui Que É entrada manual de dados Aí vai Vai armazenar A primeira nota Dentro da variável N1 Certo? Observação Vocês podem ver aqui Que Houve um desvio Aqui Aqui vem o início Aí tem a seta Apontando aqui Aí depois a seta Vai seguindo aqui Desce aqui E depois Olha Só seguir o sentido Da seta Porque nem sempre Dá para colocar O fluxograma Numa Uma parte reta Às vezes não tem como Colocar ele reto Então ele tem que fazer Essas curvas aqui Mas aqui vocês estão vendo O sentido das setas Que veio aqui Passou Desceu por aqui E subiu E foi até o fim Bem Aí vai Você bota aqui Armazenou aqui A N1 Aí vai ser Entrada manual Depois bota o outro símbolo Entre com a segunda nota Aí vai ser Esse aqui vai ser exibido Na tela De exibir Esse aqui Entrada manual Vai ser armazenado Na N2 E assim por diante Aí vai aparecer Entre com a terceira nota Você vai armazenar Na variável N3 E aí entre com a quarta nota Você vai armazenar Na variável N4 E aí vamos vir aqui Para o processamento de dados Aí nós temos Como processamento o que? A média A média é igual Ou seja Você vai jogar Essa expressão matemática Aqui N1 Mais N2 Mais N3 Mais N4 Divido por 4 Dentro da variável média Então você vai jogar Essa expressão numérica Dentro da média Isso aqui já vai Como nós já inserimos Números Dentro das variáveis N1 N2 N3 Que foi armazenada Aqui Ela vai fazer o cálculo Já o processamento Vai ser feito o cálculo E já vai colocar Dentro da variável média E aí vamos ter que fazer o que? Vamos exibir na tela O resultado Ou seja Aqui a saída de dados Isso aqui A nome e média O que nós vamos exibir na tela? É o nome E a média Resumidamente Nós vamos mostrar Para o aluno Qual for o nome Digitado E qual a média Então vocês só colocam assim Nome e média Aí não precisa colocar Que nome é do tipo Caracter e média Do tipo real Porque já tínhamos Previamente descrito isso Lá no começo Então não mudou nada aqui Certo? Ela continua Se não mudou nada Vamos deixar assim E aí vem para o fim Do algoritmo Tá? E aqui a saída de dados Então Observação É que vocês sempre Declarem aqui O tipo de variável Como já foi dito E os símbolos Aqui É muito fácil Esse símbolo aqui De processo As variáveis Sempre vai ser processo Tá? O processamento Isso aqui também Tá? E os outros Já exibir na tela Que é o Exibir na tela Então é exibir Entrada manual Esses símbolos aqui Fácil de decorar Correto? Então É isso Então esse aqui É o fluxograma Do exercício Boletim escolar Obrigado aí Por ter assistido Gente E até a próxima Um abraço